pelo horário já está tudo ok, para a gente iniciar. Então, como já foi apresentada, a área de parasitologia eu sempre gostei muito, foi o que eu trabalhei desde a graduação e durante a pós, e assim, sempre voltado mais à parte laboratorial, sempre foi o meu foco mais à parte laboratória. E especialmente no mestrado, eu trabalhei bem com nematóides, gastrointestinais de ruminantes, então era a parte laboratorial predominante, mas tinha sempre a parte prática que eu gostava, eu coloquei essa foto aí na abertura, que a gente fazia, tinha que fazer avaliação clínica de todos os animais, coletar amostra de sangue, fezes, todo aquele procedimento antes de ir para o laboratório. Então, particularmente nessa parte da minha vida, foi muito gratificante ter o contato com os animais e poder fazer toda essa parte prática, não só a laboratorial. E aí, iniciando sobre o nosso tema, os nematóides, os gastrointestinais, tem dois aspectos importantes. Primeiro, relembrar o conceito de morbidade e mortalidade. Então, morbidade, os animais doentes em uma população. Então, a capacidade de causar morbidade dos nematóides gastrointestinais é muito elevada. Então, é comum ter praticamente todo o rebanho afetado, parasitado em menor ou maior intensidade. A mortalidade já é bem variável. Então, existem casos, podem ter surtos de nematóides, casos agudos, em que vai ocorrer uma mortalidade um pouco maior, mas normalmente ela é baixa e constante, dependendo de diversos outros fatores. Um dos principais aspectos que deve ser considerado animais de produção é com relação ao baixo desempenho produtivo. Então, os animais afetados, eles vão ter deficiência nutricional, eles vão reduzir sua produção leiteira, reduzir o ganho de peso, ter problemas na pelagem, né? Então, tudo isso vai culminar no baixo desempenho produtivo. Além disso, a gente tem que considerar diferenças, quando fala-se ruminantes, né? De bovinos e ovinos e caprinos, né? Os pequenos ruminantes. Os bovinos, eles são muito mais afetados, os bovinos são muito mais afetados quando jovens. Então, os animais adultos, após 24 meses, eles reduzem consideravelmente, né? É muito difícil, quando eu recebo amostras de bovinos, a amostra de fezes, né? De bovinos adultos. Então, normalmente dá bem baixinho o parasitismo, a maioria eu não encontro parasita. Em se tratando de animais jovens, é que o negócio fica mais grave. Com relação a pequenos ruminantes, o parasitismo também afeta os jovens com maior gravidade, mas os adultos também têm uma intensidade considerável. Então, pequenos ruminantes, o problema também é preocupante, mesmo quando eles são adultos. E aqui eu quis mostrar esse outro trabalho, que eu achei interessante, que fala da perda, né? Do impacto econômico. Esse primeiro aqui que eu estou trazendo para vocês, publicado em 2014 por Gris e colaboradores, ele faz uma estimativa anual, em dólares, da perda de rendimento. Então, ele não está considerando mortalidade, perda por mortes ou perdas financeiras por gastos, com medicamentos, veterinário, etc. Ele está só considerando a perda de rendimento, né? Reduziu tanto percentual na produção de leite, tanto percentual no ganho de peso, devido a doenças parasitárias em bovinos não tratados. Então, eles estimaram uma perda anual no país sobre nematóides gastrointestinais, que é o nosso foco, né? De 7,11 bilhões. Então, aquela história, né? De grão em grão, a galinha enche o papo, então aqui de grão em grão, ele vai perdendo dinheiro, né? Vai perdendo, reduziu um percentual pequeno. Aquilo de cada animal vai juntando e vai dando um prejuízo muito grande. Aqui só outros, né? Para curiosidade, em segundo lugar vem os prejuízos decorrentes do carrapato, né? Principalmente o hipcefalos boófilos micrópolos, né? O carrapato do bovino, com prejuízo de 3,24 bilhões. E a mosca dos chifres, em terceiro lugar, com 2,56 bilhões, né? Então, infelizmente, nesse ranking triste, os nematóides estão ganhando, né? Causando maior prejuízo aos bovinos. Esse outro trabalho aqui, que eu também achei interessante, ele já estimou as perdas só por mortalidade. Então, só decorrente do óbito, né? Da perda inteira daquele animal. Devido a doenças parasitárias e foi um estudo feito no Rio Grande do Sul, né? Publicado em 2017 por Oliveira e colaboradores. Em bovinos, eles estimaram uma perda de 16,9 milhões por ano, devido a doenças parasitárias. A maior parte em bovinos era devido ao complexo tristeza parasitária bovina, babese e anaplasma, né? Que causam anemia, né? São protozoários e bactérias que infectam as hemácias dos bovinos. Então, 55% devido a esse complexo tristeza parasitária bovina e 26,7% devido aos parasitas gastrointestinais, né? Embora a menor proporção, ainda assim, bastante considerável. E em se tratando de ovinos, eles avaliaram a perda por mortalidade de 2 milhões por ano e 78% devido aos parasitas gastrointestinais. Então, aquilo que eu falei no primeiro slide, né? Os ovinos e caprinos, eles são muito mais afetados pelos nematórios gastrointestinais e mesmo quando adultos. Lógico, os jovens são mais susceptíveis, mas mesmo quando adultos, eles ainda são muito afetados e aí acarretam o maior prejuízo ainda em pequenos ruminantes. E aí, partindo dessa entrada, relatando toda essa importância, eu vou falar um pouquinho das principais das principais famílias de parasitas que afetam os ruminantes, né? A primeira, a superfamília tricotransiloidia, onde estão os principais nematórios, que causam problemas aos ruminantes. De uma forma genérica, eles podem ser chamados de estrongilídeos. O ciclo deles é monoxeno, ou seja, não tem hospedeiro intermediário, é apenas um hospedeiro, um ciclo de vida do tipo direto. E aí, aqui um desenho simplificado, lógico que existem variações nesse ciclo, de acordo com a espécie do parasito, mas de uma maneira geral, nessa superfamília, a gente começa aqui, e o parasito adulto está lá, seja dentro do abomaso, do intestino, os ovos saem pelas fezes e caem no ambiente. Esse ciclo, ele está dividido aqui por essa linha verde, que é dividindo a fase de vida parasitária do nematóide, e a fase de vida livre do nematóide. Então, uma vez que os ovos saem juntamente com as fezes e caem no ambiente, aqui dá início à fase de vida parasitária, a fase de vida livre, perdão. Então, depois de alguns dias, em torno de dois a três dias, dependendo muito das condições ambientais, eu coloquei aqui alguns dos fatores que influenciam, temperatura, umidade, luminosidade, o tipo de vegetação, a intensidade das chuvas, tudo isso daqui vai influenciar no desenvolvimento do parasita no ambiente, na fase de vida livre. Então, desses ovos vão eclodir, vai gerar a larva L1, que ela vai eclodir, então aqui a gente tem a L1, passa para L2, e finalmente L3. A L1 e a L2, elas se alimentam da matéria orgânica no ambiente, a L3 não mais se alimenta, ela tem uma reserva energética nas suas células intestinais, e ali, dependendo das condições ambientais, ela pode sobreviver dias, meses, até ela ser ingerida por seu hospedeiro, que no caso, a gente está falando dos ruminantes. esse período aqui de ovo, a larva L3, a larva infectante, pode demorar em torno de sete dias, lembrando que isso é um período médio, nas condições favoráveis, com umidade adequada. E aí, o animal vai ingerir a L3, ela vai passar, dentro do trato digestivo dele, vai se desenvolver para L4, L5, que é um adulto jovem, e finalmente, o adulto maduro, que vai ter a reprodução sexuada, então, machos e fêmeas, reprodução sexuada, e aí, a eliminação dos ovos nas fezes. Esse período aqui, para a larva ir de L3 até o adulto, e começarem a eliminar os ovos, é em torno de duas a três semanas, lembrando que isso também pode ser bastante variável. Então, a gente tem aqui um ciclo médio, em torno de 21 a 30 dias, para fechar o ciclo de desenvolvimento. Lembrando que tudo isso daqui é um ciclo geral, existem variações, de acordo com a espécie do parasito, e de acordo com as condições ambientais. Eu até coloquei aqui um triangulozinho, que é para lembrar a tríade epidemiológica, que sempre influencia em todos os ciclos das doenças. a relação entre o tipo de parasito, o hospedeiro, e as condições ambientais. Então, esses três pontos-chave vão influenciar para a sobrevivência, a ocorrência de infecções e doenças. Eu coloquei aqui, em destaque, essa figura aqui, mostrando esse nome, hipobiose. hipobiose é um fenômeno que ocorre em alguns nematóides gastrointestinais, em que, uma vez que isso aqui ocorre dentro do animal, ele ingeriu a L3, a L3 foi até o seu trato digestivo, em algumas espécies de parasitos, essa L3 penetra na mucosa, seja do abomaso, ou do intestino, depende do parasito, e ela entra na mucosa, aqui é um corte da mucosa intestinal, e aqui ela forma um nódulozinho, ela penetra na mucosa, aqui ela vai se desenvolver para a L4, e depois de um tempo, a L4 sai, se torna adulto, e vai parasitar. Acontece que, sob determinadas condições, do hospedeiro e do ambiente, essa larva L4, ela entra em hipobiose, então ela fica aqui, escondidinha, guardadinha na mucosa, o sistema imunológico não reconhece, e ela fica aí, semanas, meses, dependendo das condições adversas, até que ela pode romper, e se tornar adulto, e ocorrer o parasitismo, então é um fenômeno muito importante, e a gente vai ver outros fatores relacionados a isso, que tem que ser considerados, sobre o controle, desses nematóides. E aqui, só para explicitar alguns pontos, sobre a influência do ambiente, no ciclo biológico dos parasitos, uma coisa muito importante, como eu já mencionei, é a questão das chuvas. Então, a umidade, e as temperaturas amenas, não temperaturas frias, mas as temperaturas amenas, elas favorecem, o desenvolvimento dos parasitos, então, em média, 20 a 30 graus, tem essa variação, decorrente das espécies, 20 a 30 graus, o pluviosidade mediano, isso favorece o desenvolvimento parasitário. Durante o período chuvoso, é onde vão ser identificadas, uma grande quantidade de parasitas na pastagem, então, os estudos, é estímulo que tem, 96, 98% dos parasitos, na pastagem, e apenas o restante dentro do hospedeiro. Agora, lembrar que é um ponto importante, a chuva, a umidade favorece, mas se chover demais, se for aquela chuva torrencial, ela vai carrear as L3, que estão na pastagem, para fora, vai ter uma enxurrada de L3, que vai ser levada adiante. Então, nenhum excesso, a chuva, a umidade favorece, mas o excesso da chuva, prejudica o parasito. E com relação aqui ao período seco, ocorre uma menor quantidade de parasitos no ambiente, o período seco vai estar desfavorável, principalmente a gente lembrando aqui do Nordeste, o ensolar sal forte, a pastagem rasteira, não tem chuva, então, vai ocorrer uma menor quantidade de parasitos na pastagem. Só que aí vem uma outra oferta de pastagem, os animais começam a fazer o pastejo mais rasteiro, e aí as L3, que estão escondidas no solo, se protegendo da insolação, da temperatura, acaba que facilita, o animal pastejando muito rente ao solo, facilita dele adquirir aquelas L3. Então, ainda tem esse problema, se considerar no período seco. Outra coisa com relação à temperatura e umidade. Então, as larvas L3, que são as larvas infectantes, elas conseguem caminhar alguns centímetros, elas são microscópicas, nós não vemos a olho nu. Assim, com muito esforço, no laboratório, quando eu faço o cultivo dos ovos e obtenho as larvas L3, com muito esforço, assim, a olho nu, a gente vê aquela concentração, assim, vários pontinhos brancos, mas uma coisa muito discreta, num ambiente que você não vai conseguir ver, né? No laboratório, eu vejo a olho nu, que eu seleciono uma quantidade muito grande de larvas e numa solução, né, transparente. Mas, de maneira geral, não dá para ver a olho nu. Então, essas larvas L3, elas caminham alguns centímetros, horizontal e vertical. Então, o que isso quer dizer? Nos horários mais frios do dia, principalmente de manhã, elas sobem na pastagem em torno de 15 a 20 e poucos centímetros. Isso, né, para facilitar com que elas sejam ingeridas pelos animais, mas nas horas mais frias. Aí, vai passando, né, o tel vai esquentando e elas descem para ir para perto do solo de novo. Então, elas têm essa situação. Aí, tem alguns autores que mencionam de que se os animais fossem pastejar nos horários mais quentes do dia, tipo, entre 10 da manhã e 3 ou 4 da tarde, haveria uma menor chance deles ingerirem larvas L3. Porque nesses horários mais quentes do dia, eles estariam, as larvas L3, né, teriam descido para perto do solo por causa do calor. Mas aí, a gente fica pensando naquela situação, né, eu tenho até essa figura brincando, né, a ovelha tomando um bronze. Imagina no calor que a gente tem aqui, né, no Nordeste, na época do verão, deixar os animais estarem pastejando no pingo do meio-dia, como fala, né. Então, isso é muito prejudicial para o bem-estar térmico dos animais. Então, é uma recomendação, uma situação que eu coloco aí, né, para relatar para vocês, mas que, a princípio, eu não vejo uma utilidade prática tão grande. Com relação ao hospedeiro, então, né, eu falei de fatores do ambiente, alguns, vou falar agora de alguns fatores relacionados ao hospedeiro e depois as espécies de parasitas, as principais, né. Fatores como a nutrição, então, eu já mencionei, um animal que está subnutrido, que está mal alimentado, ele vai ser mais susceptível. Animais jovens também são mais susceptíveis, isso para todos os ruminantes, né. Mas, quando a gente lembra de ovinos e caprinos, os ovinos e caprinos, eles, mesmo quando adultos, eles ainda apresentam uma susceptibilidade considerável. Raças, então, raças rústicas, elas costumam ter uma melhor sobrevida, né, elas conseguem reagir melhor ao parasitismo gastrointestinal, mas, em contrapartida, essas raças, elas têm uma menor produtividade, né. Fatores relacionados à imunidade, então, animais que têm comorbidades, outras doenças, isso vai tudo prejudicando a resposta imune dele. E, aí, com relação a sexo, é principalmente lembrando do período gestacional. Então, a gente sabe que, durante a gestação, as espécies, né, as fêmeas, de uma maneira geral, elas têm uma redução da sua resposta imune, principalmente a resposta celular, menor produção de interferon gama. Então, durante a gestação, há uma redução da imunidade. E esses animais podem ficar mais susceptíveis. E tem um fenômeno interessante que deve ser destacado, é esse daqui que eu coloquei, a maior eliminação de ovos no periparto. Então, para ruminantes, já tem bem documentado, principalmente para pequenos ruminantes, e próximo, né, no terço final da gestação e no primeiro mês, segundo mês após o parto, ocorre uma intensa eliminação de ovos nas fezes dessas fêmeas. Para ilustrar isso, eu coloquei aqui esse gráfico, a linha azul mostra o período de partos, né, que eles avaliaram diversos ovinos durante um período de tempo. Então, aqui, essa linha azul foi o pico de partos das ovelhas. E a linha rosa é o valor do OPG. Então, a gente vê que o valor, né, o pico de OPG, de ovos, de nematóides nas fezes, também foi, coincidiu com o pico dos partos. Então, aqui, só ilustrando esse fenômeno que ocorre, né, tem uma maior eliminação de ovos na época do periparto, né, e pós-parto. E isso é ruim porque o que é que está ocorrendo? Vão estar nascendo animais jovens, animais altamente susceptíveis, e vai ter uma maior disponibilidade de ovos e, consequentemente, de larvas infectantes no meio ambiente para infectar esses animais susceptíveis. Então, é o que tem que ser considerado, né, num programa de controle. Outra coisa que eu quis aqui ilustrar para vocês com relação ao hospedeiro, é esse trabalho feito por Silvia e Fonseca, né, em 2012, eles compararam tanto o período do parto, né, da gestação, parto, pós-parto, quanto das raças. Então, eu coloquei aqui a figurinha, né, eles tinham animais caprinos de raça pura, da Sanei, né, uma raça de grande produção leiteira, e eles fizeram mestiços de Sanei, né, meio sangue, meio sangue de Sanei com o Boé. O Boé é uma raça, né, mais voltada para a produção de carne, que apresenta uma resistência maior. Então, a gente vê aqui, né, analisando só os animais puros, né, da raça Sanei, o nível de OPG no pré-parto. Na época do parto, esse nível foi, elevou-se bastante, né, então, aquela eliminação intensa de ovos. E aqui, reduziu um pouquinho no pós-parto. E aí, quando compara com o animal mestiço, né, o Sanei, meio sangue Sanei, e Boé, aqui, bem menor, o nível de OPG. No parto, também, uma diferença considerável, né, foi significante, né, na estatística deles. E aqui também. Então, só mostrando a influência da raça. Lógico que um animal puro, Sanei, vai produzir muito mais leite do que o mestiço, né, mas, em contrapartida, o mestiço será mais resistente. Então, isso é algo que tem que ser muito particular de cada produtor, né, ver o que que pode ser feito para melhorar a resistência do animal, os parasitos, e ter moderado a produção, né, não ter redução da produção tão grande. Outra coisa também importante é o manejo da forrageira. Então, tem alguns trabalhos mostrando que a pastagem de crescimento, chamado crescimento eréto, ou cestipitoso, né, aqui eu coloquei um exemplo, permite a entrada maior de sol, né, a maior insolação, e aí vai evitar com que as L3 subam na pastagem, né, e vai reduzir a chance de infecção dos animais. Ao contrário das pastagens de crescimento estolonífero, crescimento mais rasteiro, que aí não vai ter uma entrada, né, da insolação, do calor tão grande, e as L3 vão ter uma sobrevivência maior, vão conseguir subir mais na pastagem, né, vai ter um, a facilidade da infecção nesse tipo de situação. Mas, novamente, né, aqui cabe muito da decisão do que está disponível ao produtor e de mais estudos que verifiquem, né, essa possibilidade que aliem boas forrageiras para o ganho de peso do animal e que dificultem o desenvolvimento da permanência das L3 aí nessa pastagem. Então, E agora eu vou falar um pouquinho, né, a gente falou questões do ambiente, questões do hospedeiro e agora do parasito em si, né. Dentro da superfamília tricostrongeloidia, nós temos três gêneros principais aqui no Nordeste. Na região Sul ou em climas mais temperados, existem outros. Então, o hemoncos, parasito abomaso, tricostrongelos, abomaso, intestino delgado, e o esofagóstomo, né, o intestino grosso. Começando com o hemoncos, que é o principal, é o parasito mais patogênico para bovinos e pequenos ruminantes aqui no Nordeste. Três espécies principais, hemoncos contortos é o de pequenos ruminantes, hemoncos placei e similes são os de bovinas. Não há, vamos dizer, infecção cruzada, né, contortos é só entre ovinos e caprinos, placei e similes é só entre bovinas. Como eu já falei, eles parasitam o abomaso. Aqui tem uma ilustração, né, o tamanho deles, é possível de ver esses parasitos adultos a olho nu. Aqui eles medem em torno de 18 a 30 milímetros, né, aqui a média 2 a 3 centímetros de comprimento. E a principal característica deles é que eles são hematófagos, ou seja, eles se alimentam de sangue. E aí tem estudos que mostram que cada parasito adulto consegue sugar 0,08 ml de sangue por dia. Ah, isso é pouco, mas eu estou falando de cada parasito por dia. Se a gente imaginar, tem mil que pode passar facilmente desse número, tem mil parasitos adultos no abomaso. Multiplica esse valor por mil, 80 ml. Então imagina um animal perdendo 80 ml de sangue por dia, sendo que esse valor pode passar muito disso. Então é um problema sério para esses animais. Outra característica importante do hemôncus é que as fêmeas são muito prolíficas. Então cada fêmea pode pôr até 15 mil ovos por dia. Esse número é variável entre 5 e 18, mas em média 15 mil ovos por dia. Então a contaminação, imagina essa quantidade de ovos de cada fêmea saindo nas fezes. A contaminação ambiental e a perpetuação do ciclo do parasito é intensa. Com relação aos sintomas, pode ser dividido em três fases. Existe a hemoncose hiperaguda, ela não é muito frequente, mas é quando um animal muito susceptível, tem contato com a carga parasitária muito alta e aí vai acarretar nesses animais anemia e em poucos dias ele vai mostrar essa anemia, fezes de cor escura e pode vir até essa morte súbita, entre aspas. Isso leva ainda alguns dias, mas é considerado hiperagudo para a hemoncose. E a principal característica da necrópsia é uma gastrite hemorrágica, uma inflamação intensa, do abomaso, aqui nesse caso uma imagem de necrópsia do abomaso de um caprino e todos esses pontinhos vermelhos, não sei se dá para ver tão bem, tem um hemoncose aqui no meio e vários pontinhos vermelhos na mucosa, todos esses pontinhos vermelhos são de hemorragia, de inflamação na mucosa desse abomaso. A hemoncose aguda é mais comum, então leva algumas semanas, o animal tem uma anemia gradativa, letargia, apatia, ele vai perdendo peso, além disso, algo muito comum na hemorragia é a hipoproteinemia, então o animal está tendo perda de proteínas, perda de nutrientes devido ao parasitismo e isso se grave leva ao edema submandibular, muitos produtores chamam comumente aqui de papeira, tem aqui essa ilustração, que nada mais é do que o edema submandibular decorrente da hipoproteinemia, a gente lembra aquele baixa quantidade de proteína no sangue, redução da pressão oncótica, da pressão osmótica e aí os fluidos saem para o tecido, a fisiopatogenia do edema. Além disso, os casos mais graves podem levar à cite, as fezes, os animais normalmente com a hemocose não têm diarreia, às vezes as fezes parecem estar mais escurecidas, mas assim, é meio abstrato, os autores mencionam, mas não é algo fácil de identificar, até porque as fezes eu já considero escuras. E pode ainda assim levar à morte de alguns animais após algumas semanas. E aqui mostrando a exposição da terceira pálpebra, da conjuntiva anêmica hipocorada. E a hemocose crônica, que é a forma mais comum e que ainda assim acarreta intensos prejuízos pela perda considerável da produtividade dos animais. São animais que são infectados por um número menor de parasitas, e aí eles conseguem ter uma doença mais branda. E aqui, eles estimam de que, né, ser praticamente todo o rebanho, uma vez que o parasito está ali naquele ambiente, todo o rebanho, a morbidade aqui vai estar infectado, vai estar parasitado, e uma mortalidade variável, né, de meio até 20%, dependendo das condições. Caracteriza-se principalmente por perda progressiva de peso, anemia e apatia e queda da produtividade, né. Isso vai se agravando com os meses, quando chega no período seco, que os animais têm menor oferta de alimentos, menores cuidados, e aí vai poder gerar, né, uma mortalidade, um percentual de óbitos maior. O próximo é o tricostrongelus. Tem duas espécies principais, o tricostrongelus axei, que está no abomaso, e o colubriformus, que está no intestino. O axei, ele tem uma patogenicidade menor para ruminantes. Outra coisa interessante de ser mencionada é que ele também parasita equínos e suínos. Então, só pensando, né, se eu tenho um local, né, em que eu crio equínos junto com ruminantes, eu tenho esse parasito em comum, que pode causar problemas para os dois, para as duas espécies de animais. Muitos animais são assintomáticos, em alguns poucos casos ele vai levar à inflamação crônica, abomaso, quando eu falei de equino, né, óbvio que no equino vai estar parasitando o estômago, equino e suínos no estômago, ruminantes parasitando o abomaso. Em alguns casos, causa inflamação crônica, e se houver infecção bacteriana secundária, o quadro é agravado. Comumente, causa emagrecimento, diarreia, desidratação, né, e morte, só nos casos mais graves, mas não é comum. No geral, a patogenicidade do tricostrongelus axei é baixa. Tricostrongelus colubriformes, como mencionei, é a outra espécie que parasita o intestino. Esse sim, já tem uma patogenicidade considerável. Ele é responsável por causar maiores problemas aos ruminantes, né, depois do hemôncus, lembrando sempre na nossa região, no Nordeste. ele causa um problema que em infecções graves, né, um parasitismo intenso, ele vai causar uma inflamação intestinal e ele pode vir a causar a destruição das vilosidades. Então, porque essa figurinha aqui só para ilustrar, né, uma vilosidade intestinal e aqui ela toda destruída pela ação do parasito, né, pela enterite que ele ocasiona a intensa. E aí, o que a gente vai ver no animal? Perda de peso, a diarreia escura, o animal pode vir a ter, né, hemorragias e aí ele vai ter, pode ter hematoquesia, pode vir a ter hipoproteinemia e a formação de edemas e até combina com a morte, principalmente nos animais mais jovens, né, que são mais susceptíveis. Esofagóstomo, esse daqui, ele está no intestino grosso, parasita, uma coisa interessante desse parasito é que ele comumente faz aqueles nódulosinhos, isso daqui não é aquele fenômeno da hipobiose que eu mencionei no início, isso daqui faz parte do ciclo. Então, o esofagóstomo, o animal ingere a L3 na pastagem, essa L3 chega até o intestino grosso, no intestino grosso a L3 entra, né, penetra na mucosa e forma esses nódulos. Aqui dentro ocorre o desenvolvimento da L4, a L4 se desenvolve e ela sai para se tornar L5 e adulto. E esses nódulos, eles são visíveis a olho nu. Eles são, assim, pequenininhos, menos de meio centímetro, mas é possível ser visto a olho nu, na mucosa do intestino. Para os bovinos, tem um menor significado clínico, mas ainda assim pode levar a quadros de diarreia, emagrecimento e o parasitismo que for intenso. E para alvinos de caprinos, principalmente os animais jovens, eles podem caracterizar um quadro de diarreia verde-escura, emagrecimento, nos casos mais intensos, colite ou inflamação ulcerativa, porque imagina, se houverem muitos nódulos desse, né, e aí ocorre a ruptura daqui para sair a L4, né, virar adulto. Então, a ruptura de muitas porções disso daqui na mucosa do intestino vai levar a um quadro serativo, né, que pode ser grave, principalmente nos animais jovens. Está acabando, esse é o último que eu vou mencionar, existem muitos parasitos, mas eu selecionei esses quatro, né, que são os principais e os que têm um quadro clínico mais característico. Da superfamília Rabin-Baitéa, eu vou mencionar o estrongilóides papilosos. Existem várias espécies de estrongilóides, né, tem os estrongilóides eoestridos, equinos, tem os estrongilóides estercorales, que afeta cães, gatos e seres humanos, né, mas assim, o papilosos é só de ruminã, ele não é zoonose e não causa infecção, né, em outras espécies. E aí, o ciclo dele é um pouco diferente porque a fêmea desse parasito, ela é ovo-ovivípara, então os ovos, eles saem larvados, né, nas fezes dos animais. Você vai identificar um ovo que já tem uma larva dentro se mexendo. É bem bonitinho de ver no microscópio ela se mexendo. E aí, no meio ambiente, né, é clode a L1, a L1 passa para a L2 e a L3, que também é a forma infectante. Outra coisa diferente desse parasito é que ele pode infectar o ruminante tanto por via cutânea quanto por via oral. então a L3 tem a capacidade de atravessar a pele do animal e aí iniciar o seu ciclo dentro dele. Outra coisa diferente é que ela migra pelos broncos, bronquíolos e pulmões, né, ela faz uma migração intensa pelo trato respiratório. Se forem muitos parasitos, né, em animais mais susceptíveis, pode até ocorrer um quadro respiratório, né, de sinais respiratórios. nesse trato respiratório ela muda para a L4, depois ela vai até a laringe, faringe, é deglutida e aí vai para o trato intestinal, especificadamente para o intestino delgado, onde ela se torna adulta. O adulto também é pequenininho, 2 a 3 milímetros no máximo, é mais difícil de ver a olho nu do que o hemôncus, que é bem maior. e outra coisa interessante desse parasito é que somente as fêmeas são, somente as fêmeas parasitam os animais. Desculpa. E aí, elas, como é que, ah, como é que elas se reproduzem? Por parte de no gênese, né, alguns de vocês já devem ter ouvido falar disso, é um fenômeno que ocorre, por exemplo, nas abelhas, né, em alguns insetos. então as fêmeas, né, o óvulo dela, por si só, ele gera um embrião haploid, né, que é esse aqui, o ovo com a larva formada dentro, e aí se pode fechar o ciclo somente dessa forma. Mas, ele também tem os machos dessa espécie, só que os machos são de vida livre. Então, algumas dessas larvas L1 que caem aqui no ambiente, elas mudam até o parasito adulto de vida livre, que aí tem o macho e fêmea de vida livre, e outros não, eles vão adentrar no hospedeiro e se tornar fêmeas parasitárias que se reproduzem por parte no gênese. Então, é mais uma outra diferença desse parasito. Outra coisa interessante é que ele passa pelo leito, então, o estrangiloide causa alguns quadros, né, intensos em filhotes, porque se a mãe tiver intensamente parasitada, vai passar as larvas através do leite, né, e aí contaminar, infectar muito cedo o filhote. E agora vamos para o diagnóstico, né. Lembrando, sempre que a gente fala de diagnóstico, o pessoal que faz estudos em miologia aí, recentemente, comigo, a gente sempre tem que considerar tudo aquilo, a anamnese, então, tem que levantar o histórico do animal, o histórico da propriedade de uma forma geral, aliar com os sinais clínicos observados no meu exame físico, e aí partir para os exames complementares, né. O hemograma pode ser observado anemia ou não, principalmente se tratando de hemócrus predominando na infecção, então, vai ser comum encontrar anemia. a eosinofilia, né, que a gente sempre fala, o eosinófilo participa da resposta contra os parasitos, mas não é algo comum, né, não é frequente, então, pode ou não ser encontrada a eosinofilia. E, óbvio, a necrópsia, né, identificação dos adultos, quando a gente fala de animais de produção, sempre é um recurso importante de ser utilizado, a necrópsia, para poder diagnosticar, né, a doença, e aí poder tratar o restante do rebanho adequadamente. E, por fim, o foco, né, falando de nematóide gastrointestinal, o foco principal, o exame, o parasitológico de fezes. Aqui eu botei só uma ilustração para lembrar de falar de que os nematóides da superfamília, tricostrangiloidea, eles são muito parecidos. então é que esses quatro ovos, esses quatro ovos aqui que eu marquei, esse colchete, eu não consigo identificar a espécie, né, pelo parasitológico comum, eu só albergo a superfamília. Aqui eu achei interessante esse relato de caso, né, para sintetizar a questão do diagnóstico, é um relato publicado no Congresso, né, da USPEL, ele é alta carga parasitária em ovino no Rio Grande do Sul. Então aqui, o histórico, né, um ovino que o proprietário relatou de apatia, queda da produção de lã e emagrecimento, né, há algumas semanas esse quadro. No exame clínico se destacou, né, as mucosas pálidas, animal com baixo escore corporal e o clássico edema submandibular. Além disso, o proprietário relatou que a última verma de refugação tinha sido feita há cinco meses. Quando partiu para os exames complementares, né, proteínas totais, ele deu 2,4 gramas por decilitro, né, aqui o valor de referência para o vino de 6 a 7,5, então tá aqui o quadro de hipoproteinemia, né, marcante nesse animal. O hematócrito ou volume globular, né, o percentual de células vermelhas no sangue, 8%. Lembrando que a taxa de normalidade para ovinos, 27 a 45, então o animal estava com um quadro de anemia grave mesmo, né, abaixo de 10 já é correndo para transfusão, é urgência isso daí. E o OPG, assim, particularmente, eu nunca vi um OPG tão alto, ovos por grama de fezes, né, 52 mil e 300. Eu já cheguei a ver quase de 20 a 30 mil, mas o valor de 50 eu nunca identifiquei. E aí, esse animal eles tentaram tratar, né, ele foi internado na clínica, fizeram transfusão de sangue, aplicaram vermífugo, suplementação, mas ele veio a óbito. E aí, na necrópsia, né, fechou o diagnóstico com a predominância de hemococontortos e tricostrongelos. Eu vou mostrar aqui algumas ilustrações, né, como eu gosto muito da parte de diagnóstico e laboratorial, mas são coisas que eu considero importantes. Aqui nessa ilustração de cima, com a letra A, aqui também tem outra da letra A, são os ovos da superfamília tricostrongeloidea. Então, eu classifico assim, como dessa superfamília. Eu não consigo especificar se esse ovo é um hemoccus ou um tricostrongelos. Eu não fecho no gênero do parasita, eu só digo que é da superfamília. E aqui, B, aqui sim eu consigo fechar. Então, é um ovo bem menor, né, comparação do tamanho. A casca é mais fina, mais delgada e tem uma larva formada no seu interior. Então, aqui, estrangeloides papilosos. Eu consigo fechar a espécie. Nessa outra ilustração, então, novamente, né, superfamília tricostrongeloidea. Embora não tenha falado, né, aqui é um parasito tricúris. Ele é muito bonitinho, porque ele tem esses dois opérculos nas extremidades, mas ele não tem patogenia, assim, marcante, né, significativa nos ruminantes. E aqui, não é o foco da nossa apresentação, mas é um orcisto de protozoário. Só para comparar o tamanho, como ele é bem menor do que os ovos de nematódeos, né. É, orcisto de protozoário, né, o gênero eméria, que também é uma afecção muito importante e ruminante, mas aí já seria tema para outra palestra. E essas outras duas ilustrações, eu achei aqui importante para falar, vocês estão vendo, nessa primeira, né, a gente tem um ovo da superfamília tricostrongeloidea, cheio de, das mórulas, né, o ovo é comumente visto assim, são várias bolinhas, pequenininhas, por assim dizer, ou mórulas, né, no interior do ovo. E próximo deles tem dois ovos e que tem uma larva toda enroladinha dentro. Aí você vai pensar, tem uma larva dentro, é estrongeloide. Não é, nesse caso não é. A gente tem que ver o tamanho e a casca. Então ele tem a casca espessa e aqui são ovos grandes. Isso daqui é comum de ter essa confusão, mas isso não deve ocorrer. Provavelmente essa amostra não foi bem refrigerada, passou cerca de 24 horas, 20 a 40 horas para ser analisada e aí alguns ovos dessa superfamília, eles começaram a formar a larva dentro dele. Então aqui é por questão de tempo e acondicionamento da amostra. Então é uma coisa que tem que ter cuidado, né, na identificação. E aqui só para lembrar, esse daqui de fato, né, que está marcado com o número 4, de fato é estrongeloide. porque é um ovo bem menor, mais delicado, a casca mais fina, com a larva mais delicada formada no seu interior. Então, nisso daí, é estrongeloide. A gente tem que ter cuidado para não errar com a identificação desse outro. Aqui outra ilustração também, só para mostrar novamente, né, tem outros parasitos que eu não mencionei, né, aqui, o protozoário emérico, já falei, cestóide, então aqui é a tênia, a tênia comum dos ruminantes, moniesia, normalmente ela também não é muito patogênica e é um ovo bem estranho, né, ele tem uma forma quadrangular, triangular, bem irregular, as bordas grossas, então ele é bem fácil de ser identificado, né. E aqui o nosso foco, né, o nematóide da superfamília e o nematóide, o estrongeloide, está pequenininho, mas ele tem, né, o que tem a larva no seu interior. Depois eu posso passar essas ilustrações para o pessoal do GESI, ou as ilustrações da apresentação, os artigos, né, para vocês. E aí, sobre as técnicas de parasitológico. Então, o principal, o básico, o OPG, a técnica mais tradicional, antiga, eu coloquei aqui a data, né, a técnica de Gordon-Rifflock desde 1939 e ainda é a mais usada até hoje. Ela sofreu algumas modificações, então, a que a gente utiliza no laboratório daqui a modificação de Wayne Gonçalves de 98, né, mas a técnica base ainda é praticamente a mesma desde 1939, né. E é muito funcional, útil, é prática e é barata, né, é acessível. Só para ter aqui uma ideia, né, dos materiais básicos que a gente utiliza, então, eu peso a amostra de fezes, normalmente eu peso aqui 4 gramas se é um ruminante, ou um bovina, ou 2 gramas se é um ovino ou caprino, né. Aí tem a diluição com a solução hipersaturada de sal, é a que a gente mais utiliza, também pode ser feita com a hipersaturada de açúcar e tem outras substâncias, né, mas sal e açúcar são os mais baratos, né, com sal, mais barato ainda, né. Só tem que ter cuidado para não deixar sujeira, para não corroer o metal do microscópio. Mas é bem prático e bem acessível, então eu diluo essa amostra com a solução hipersaturada e passo, né, por um tamiz ou peneira e preencho a câmara de McMaster. Essa câmara, ela tem dois compartimentos, né, cada compartimento desse comporta em torno de 0,15 ml da solução, eu vou contar, eu acho que dá para ver as marquinhas aqui no centro, né, as colunas da câmara, eu conto todos os ovos dentro dessas colunas, na objetiva de 10 mesmo, do microscópio, só uma quantidade de ovos que eu encontrei nos dois lados da câmara e multiplico pelo fator 50 e aí eu vou obter o número de ovos por grama de fezes. então, a técnica rápida de fazer materiais simples, baratos, essa câmara aqui é de plástico, é 10 reais se encontra na internet, lógico que a de vidro é melhor, mas é bem mais cara e é difícil encontrar, mas a de plástico funciona muito bem. E agora, mais recentemente, né, nos anos de 2010, 2012, para cá, foi desenvolvida uma nova câmara de contagem, a chamada, né, tem a flota que mais, a mini flota que possua praticidade, ela acabou se popularizando mais. Então, a gente tem, tem um outro professor do nosso campus aqui, o professor Vitor, ele trouxe essas câmaras e conseguiu, né, implantar, a gente está utilizando elas aqui na rotina da UF do Campus do Sertão e, assim, ela tem algumas vantagens sobre a câmara de McMaster. Primeiro que ela comporta aqui um ML em cada lado. Então, um ML aqui, um ML aqui. Eu posso colocar o mesmo animal, a amostra do mesmo animal nos dois compartimentos ou de animais diferentes, né, normalmente a gente coloca um animal aqui e eu tenho um animal no outro compartimento, né, aproveita uma câmara para analisar dois animais, até porque ela comporta um grande volume, um ML. vocês lembram que a câmara de McMaster é só 0,15 ML. Então, isso daqui já é uma vantagem, né, como ela comporta um maior volume de solução no seu compartimento, aumenta a chance de eu detectar mais parasitos. Outra vantagem é que ela fica em repouso por média dez minutos, a gente deixa em repouso e depois a gente gira, né, essa marcação que está aqui, esses tracinhos pretos, é a chavezinha e a gente gira a câmara e aí, aqui, né, ela gira, permanece aqui nos poços a maior parte da solução com as sujidades e o que flutuou, porque eu esqueci de falar, né, a solução hipersaturada de sal ou de açúcar ou de qualquer outra substância química, né, a solução hipersaturada ela faz com que os ovos flutuem e isso facilita a visualização na câmara e no microscópio, né, porque mesmo a gente diluindo as fezes passando pela peneira ou tamiz com gases então mesmo assim ainda vai muita sujeira e às vezes dificulta a visualização então essa solução hipersaturada tem essa função de fazer com que os ovos flutuem e aqui a gente girou a maior parte da solução da sujidade permanece aqui e a parte que flutuou, né, vem para esse outro campo da câmara e aí você coloca no microscópio para fazer a leitura o fator de multiplicação dela, né, nessa diluição lembrando que existem diluições diferentes nessa diluição o fator de multiplicação é 10 para dar o número de ovos por grama de fezes então aqui as vantagens, né, que eu coloquei é uma leitura mais limpa porque ela permite uma além da permitir a flutuação ela faz esse giro, né e aí ela só arrasta para o lado que flutuou a maior parte da sujidade fica depositado aqui além disso os diversos trabalhos têm mostrado que ela consegue detectar uma maior variedade de espécies de ovos, né principalmente de protozoários e larvas de nematórios ou nematórios que são vivíparos, né que já saem as larvas nas fezes então ela tem essa facilidade mas é assim algo que ainda está acho que sendo implantado aos poucos nos laboratórios nas universidades e acho que principalmente pela dificuldade de acesso à câmara, né ela tem um preço mais caro 15 euros entendeu a desvaluação do real o negócio está ficando mais difícil mas assim apresenta vantagens, né mas assim a Mac Master por enquanto ainda também quebra o galho suficientemente por fim outra técnica importante que eu quero mencionar é a copracultura então vocês lembram que eu eu marquei aquela figurinha dos ovos né eu marquei de que deixa eu botar aqui esses quatro né tem mais tem mais espécies essas espécies aqui eu não consigo diferenciar pelo parasitológico pelo OPG lá na câmara de Mac Master ou na mini flota que eu identifico o ovo e digo que ele é da super família eu não consigo fechar no gênero e seria importante fechar no gênero porque por exemplo aqui hemocardia os casos de anemia e tal já a copéria que está aqui do ladinho a patogenicidade dela é muito baixa então seria importante eu diferenciar essas espécies como é que eu diferencio aí eu vou para a técnica de coprocultura então como é que é isso eu pego uma amostra das férias eu misturo com maravalho ou raspa de madeira, coloco em copos, pode ser até em copos descartáveis, copos de vidro, tampo com papel filme, faço pequenos furinhos para entrar um pouco de oxigênio e aguardo sete dias, se possível, numa estufa que a temperatura fica em torno de 30, 34 graus para favorecer as condições. Vocês viram aqui que no fundo dessa vasilha eu coloquei um papel toalha no fundo que eu deixo ele úmido também para ajudar a manter a umidade. E aí depois de sete dias, o que acontece? Lembra daquele do ciclo? Demora sete dias para ir de ovo a larva L3 infectante. Então depois de sete dias eu vou pegar aqueles meus frasquinhos, eu vou virá-los em placas de petre, colocar água ao redor. As larvas L3 elas têm tropismo por umidade, então elas vão sair daqui em direção à água, né? É o que chama de hidrotropismo positivo. Eu aguardo uma hora, depois eu coleto aqui com a pipeta de pastel, coloco na lâmina para examinar o microscópio e aí eu vou ver as larvas L3. Agora, aqui sim eu consigo fechar no gênero do parasita. Então eu digo, é o hemocos, é o tricostrongelos, tem... A maior parte dos animais que a gente pega aqui no Nordeste tem 80% de hemocos. Normalmente ele é o predominante, né? Mas é importante saber disso porque o hemocos tem uma patogenicidade, né? Pode causar um prejuízo bem maior aos animais. Eu tinha preparado uma parte aqui que era para ver... Nas outras plataformas que eu já apresentei, eu conseguia ver a apresentação e ver o chat. E aí eu tinha pensado fazer essa brincadeira com vocês de mostrar algumas questões de concursos e de residência e perguntar, né? Para vocês ver no chat o que a maior parte achava. Gente, você pode fazer o seguinte, você pode sair... Isso, você pode sair na hora, você bota a questão, você pode sair na hora, que aí você tem como se olhar também. Ah, pronto. Aí depois você retoma. Mas vocês estão vendo ainda a... Sim, estamos vendo. A apresentação, né? E alguém arrisca a chutar a resposta? Pode chutar no chat. Essa está tranquila, foi de um concurso para médico veterinário de uma prefeitura do Ceará, eu acho. Se não me engano, que eu peguei. Estão vendo as respostas já? E essa está tranquila, né? Eu comecei com a faca. Então, é a letra A mesmo, né? Hemoncos contortes. Tanto que eu falei desse parasita, vocês hoje, pelo menos vocês têm que sair dessa palestra sabendo de hemoncos contortes, que é o principal nematóide mais patogênico. E aqui tudo característico, né? Dema submandibular, papera, que é o nome popular, anemia, né? Tudo característico desse aqui. Estrangiloides, foi outro nematóide que eu falei, moniedia, etênia, patíola, é um trematóide, copéria é um outro nematóide, mas ele não tem muita importância patogênica. Consegui mudar? Ah, está aparecendo no comentário, Kalina. Vou apagar, peraí. Como é que eu tiro? Eu fiquei sem saber como é que eu sinalizava, falei, vou falar no chat que ela está vendo o chat. Mas não, o comentário é mais fácil. É só você puxar essa linhazinha divisória da apresentação, você dá um clique e segura e arrasta para baixo, que é isso. Ah, eu tenho que fazer um treinamento desses recursos online. Não, nós, eu acho que nós todos vamos sair mais espécie, eu também sou do mesmo ritmo, quando eu vejo já aconteceu. Tranquilo, tranquilo. E agora deu tempo, porque o primeiro realmente você começou pelo mais fácil, agora vai ficar melhor. É, mas acho que essas também já deram para ver. Ainda é do mesmo concurso, aí de acordo com a questão anterior, o parasito no hospedeiro se localiza principalmente no que aí é a resposta, eu vou falar logo a desse, do abomaso. Então, é onde você vai encontrar o hemocos contortes, é no abomaso dos animais. Eu fiz, muitas das fotos que tem aqui do hemocos, eu fiz um trabalhinho de ter que ir no frigorífico, abrir a abomaso e catar hemocos. é bem legal, para poder fazer as análises no laboratório. Então, vamos aqui para a próxima. Pronto, aqui, agora o negócio ficou mais difícil e a resposta já está escondida. É uma questão de residência, as provas de residência sempre têm perguntas sobre os nematóides. e aí e aí e aí e aí e aí e aí bora lá eu quero ver, quero ver vocês passando em residência, futuramente, se Deus quiser pode chutar, tem nadinha não, gente, tá valendo nota não tô com saudade de aplicar a prova pra vocês também, né não tá valendo nota não já tiveram alguns corajosos, né vamos aqui então pra a resposta, né então vamos ler a alternativa, né na esofagostomose causada por esofagostomo, SPP a formação de nódulos na mucosa intestinal devido processo inflamatório crônico local causado pela migração das larvas então aquilo que eu falei do ciclo desse parasito, né a L3 entra na mucosa pra se transformar em L4 e aí ocorre a formação desse nódulo então tá correta a 1 a infecção por estrangiloides papilosos ocorre pela penetração das L3 através da pele íntegra e posterior migração pulmonar antes de atingir o intestino delgado então essa também tá correta, né esse é aquele parasito que eu mostrei que ele tem a penetração cutânea e também a ingestão pulvioral também pode ser também é possível, né a hipobiose é um fenômeno que se caracteriza pelo retardo ou inibição do desenvolvimento das larvas de quarto estágio inicial L4 dentro do hospedeiro isso aqui já é diferente, né não é algo que se tiverem, se houverem condições favoráveis pro parasito, né no hospedeiro condições favoráveis do ambiente ele não faz esse fenômeno mas diante de condições adversas principalmente o hemoncos, né nos nossos parasitos que a gente mencionou ele pode ter essa hipobiose então as três estão corretas, né de fato é a alternativa é quem teve a coragem de responder acertou vamos pra próxima só mais uma questão aqui antes de eu falar dos métodos de controle pra finalizar essa daqui também é uma questão de residência de prova de residência de grandes animais e aí é Já tem gente querendo arriscar a resposta? Pode chutar, meu povo. E já passava na prova, né? Muito bem, Iris. A imagem sumiu, deixa eu levantar. Porque eu tenho que projetar de novo. Eu fui olhar o chat. Sim. Obrigado. Obrigado. Isso daqui, a resposta, a letra A, quando ele fala contagem de OPG, ok. Porque a ureia e creatinina, só se o animal de respeção não é bom, né? São marcadores bioquímicos do sistema urinário. Normalmente não tem problema. Então, a correta é a letra B mesmo. Volume globular, quando a gente pensa, né? Do hemôncus, que é o principal parasita, que causa anemia. Volume globular ou hematócrata, né? Pode ser usado como sinônimo. E a contagem de OPG são importantes para o diagnóstico e a conduta terapêutica. VG menor que 10% é a indicação de necessidade de transfusão sanguínea, né? Então, vocês lembram que eu até mostrei aquele caso daquela ovelha com 8%, né? E tentaram a transfusão, mas mesmo assim não conseguiram. Então, a letra B é a correta. A letra C, que fala OPG e dosagem de proteína. Dosagem de proteína é importante, mas não é o... Se faltou o volume globular, é mais importante do que a proteína total. Outra coisa, a letra D, um dos principais sinais clínicos da esofagostomose é palidez e edema submandibular, né? Aqui está incorreto, porque esofagóstomo é aquele que faz os nódulos na mucosa do intestino e pode levar colite ulcerativa, diarreia, hematoquesia, essas coisas. Então, de fato, é a letra B. E agora vamos então... Vou projetar aqui para falar agora um pouquinho sobre o tratamento para vocês. Vou projetar. Pronto. Eu acho que agora está ok. Então, aqui, assim, eu coloquei as principais classes de antelmíticos antelmíticos, que são utilizados para ruminantes, né? Nós temos os benzimidazóis. Tem vários. Albendazol, febendazol, mebendazol, né? Tem vários antelmíticos dentro dessa classe. Todos eles têm produtos para administração oral, injetável, né? Diversas formulações, concentrações. Eu não vou me ater aqui em mostrar doses, em intervalos de aplicações, essas coisas. Depois eu posso passar para o grupo do Jesse, para passar para vocês. Tem uma apostilha da Embrapa, muito legal, que ela mostra as principais doses, né? De todos esses medicamentos disponíveis. Outra classe, né? Emidazoteazóis, uma das mais antigas. O principal, o mais utilizado, é o Levamisol. Ou o famoso Hipercol, né? Lá na... Quando eu trabalhava, né? No mestrado. Então, a maior parte dos produtores, eles... Ah, eu utilizo Hipercol. Hipercol. Era o mais conhecido pelos produtores. Alguns deles também têm a formulação Puron. É aquele que passa, né? No dorso do animal. E as lactonas macrocíclicas, né? Ivermectina, doramectina, as mectinas da vida. Também para diversas formulações. E assim, o que eu queria focar na questão do tratamento são as considerações que a gente tem. Porque assim, só a medicação não resolve. Não existe uma fórmula mágica para tratar. É um problema muito grande. E só a medicação não resolve. Eu queria focar em falar de um problema, né? Que é cada vez mais frequente. A resistência aos anti-almíticos. Ela ocorre em bovinos, em pequenos ruminantes. Mas assim, menciona-se que é mais comum e mais grave em pequenos ruminantes. O que é isso? Os parasitos, eles adquirem resistência. Então, aquela dose de anti-almítico que era recomendada para eliminar aqueles parasitos naquele hospedeiro, ela não funciona mais. Porque eles adquiriram essa resistência. É um fator genético. Eles transmitem aos descendentes, né? Então, um parasito que é resistente, ele vai transmitir aquilo para a sua descendência e o problema vai só se agravando. E é mais comum também, a gente fala muito no hemôncus, tanto porque ele tem uma patogenicidade mais considerável, quanto pela elevada fecundidade, né? E a capacidade de disseminar esses genes de resistência é muito maior, né? Lembrando que eu falei que o hemôncus, ele põe em média, assim, a cada fêmea, né? 15 mil ovos. Então, se tiver uma fêmea resistente pondo 15 mil ovos, ela vai disseminar aquilo muito mais rápido. Outro problema que eu também acho, isso está muito relacionado também aos tratamentos inadequados, seja a frequência de tratamento, a administração, né? A forma de administração inadequada e o uso de subdoses, que é um problema muito, muito frequente. Então, ele não pesa os animais, não estima. Os autores recomendam, tipo, eu pego o animal mais pesado, ou então eu separo por lotes, né? Aquele lote mais homogêneo. Eu pego o animal mais pesado e dou a dose base, né? A partir desse, para todos. E separa por lotes para facilitar, né? Porque também, outra coisa que é dar a dose de um animal adulto, ah, tu tem um caprino lá com 50, 60 quilos, você dá aquilo no cabricinho, no filhote, que não tem nem 10 quilos, aí também causa um problema de mortalidade nos filhotes. Até a professora Ana, do nosso núcleo, ano passado, ela atendeu uma propriedade, né? Ela dá assistência a algumas propriedades, faz o projeto de PIBIC dela, e ela relatou que um produtor, ele teve vários cabritinhos que morreram, porque ele pegou a Ivermectina 3,5% e aplicou nos filhotes a mesma dose que ele deu nos adultos, né? Então, aí, a gente tem que ponderar nisso, né? Tem que ter cuidado. E aí, eu trouxe essa tabela adaptada de um artigo, que eu achei bem interessante, que mostra os primeiros relatos de resistência. Então, o Levamisol, ele chegou ao mercado em 1970, em 79 já tinha relatos de parasitos, nem de nematóides gastrointestinais resistentes a essa droga. Aí, vieram os benzimidazóides. Aqui, eu coloquei só o exemplo do albendazol. Foi lançado em 72, em 83 já tinha relato de resistência, e vai só aumentando. Em todo o mundo, em todos os países que fazem pesquisa, que publicam artigos, tem relatos de resistência cada vez maiores. A Ivermectina, então, aí, bombaram, né? Começaram as lactonas, o famoso Ivomec, né? Lançado em 1981. Em 88 já tinha relato de resistência. A Ivermectina, da mesma classe, ela até que demorou, eu me surpreendi, ela foi lançada em 93, os primeiros relatos de resistência são em 2007, mas daí por diante foi só piorando. No meu projeto de mestrado, eu utilizei a Ivermectina, era um rebanho que nunca tinha sido vermifugado com ela, e ela teve uma eficácia excelente, né? Mas era de 2010. Ainda não tinha sido resistência. Professora, posso contribuir, Emílio? Sim, sim, claro. Então, como eu vejo, assim, essa taxa de demora da Ivermectina, principalmente, porque ela tem, na sua maioria das vezes, né? quando indicada da forma correta, existe a cultura muito forte do próprio Ivomec, né? Como a senhora falou. Então, a Ivermectina, ela vinha sendo usada, principalmente em rebanhos, já na fase de terminação. Então, eu acho que isso pode ter acabado contribuindo para essa demora a desenvolver a resistência à Ivermectina, né? E, assim, tem já alguns estudos, não sei se a senhora vai falar, mas já me adiantando, que fala que hoje a Ivermectina já tem uma eficiência de 45% só, né? Quando aplicada. Já a Ivermectina ainda é um pouquinho maior, vai em torno de 55% a 60%, mas são taxas baixas, né? De eficiência. Isso, infelizmente. Obrigada pela contribuição. E é muito variável, conforme o rebanho dos estudos. E tem uns que já está baixando, já está 30%, 20%, ou seja, nada, né? Praticamente a eficiência da Ivermectina. E a Ivermectina, infelizmente, está ainda no mesmo caminho. E mais recente, uma das últimas drogas lançadas, o Monepantel, né? Lançado no mercado em 2009. E já tem relatos de resistência dele. Até bem curto, né? Lançado em 2009. Em 2013, ele já tem relatos. O nome comercial dele é Zolfix. O nome é sempre. E já está ocorrendo essa resistência. Então, aí foi só para demonstrar a gravidade do problema, né? E que o foco é em buscar alternativas ou melhorias nos sistemas de pastejo, né? Chamado de tratamento seletivo ou integrado para reduzir esse risco de resistência aos antiomínticos. Professora, concordo com a senhora completamente. Desculpa me intrometer de novo. Mas, assim, aí puxando um pouco a sardinha para a MSD, né? Que é a empresa que eu trabalho. A gente já tem buscado produtos com associação, né? No caso, o Solution, que a gente tem uma associação de ivermectina e com a abamectina, né? Que é uma droga, um princípio ativo, né? Droga, não gosto de usar o nome droga. É um princípio ativo muito bom, né? Principalmente quando a gente pensa em verminos gastrointestinais. Porém, a turma tem um medo muito grande, né? De se usar, de usar a abamectina, né? Pela sensibilidade que ela tem, principalmente pensando em bezerros. E a gente tem acompanhado alguns estudos aí onde essa associação de ivermectina com a abamectina tem se mostrado, na média dos rebanhos, né? Foi um estudo feito com... Em 20 rebanhos, se não me falhar a memória, lá no Mato Grosso, de 75% de eficiência, a associação, né? Então, assim... Mas eu concordo que não é só o produto, né? É um conjunto de medidas que tem que ser tomada dentro da propriedade para poder visar uma melhor... uma melhor resposta, principalmente pensando em postergar essa resistência no rebanho. É bem lembrado. O problema da resistência já é tão grande, né? Que aí já estão lançando essas associações de dois fármacos até três. Tem associações também com três princípios ativos diferentes buscando solucionar isso, né? Mas os relatos de resistência, chamada resistência cruzada, também já tem acontecido. Então, lógico, né? A associação de dois ou três produtos vai ter uma eficácia inicial melhor, mas, assim, a resistência cruzada, né? Ela também vai ocorrer e, com o tempo, também vai deixar de funcionar. Mesmo a associação. Mas, por enquanto, ainda é uma boa alternativa, né? Tá? Esgotou, não está mais funcionando. Então, vamos buscar os fármacos, né? Os produtos que utilizam associações de antiomíndicos. Mas vai acabar, né? Então, o que a gente tem que pensar é no chamado, né? O tratamento seletivo integrado, né? Buscando alternativas. E aqui eu quis trazer para vocês o consenso da Associação de Clínicos Veterinários de Medicina Intensiva, né? A Associação Americana. Então, eles reuniram, já tem até um tempo esse trabalho, já está bom eles atualizarem. Mas é sempre importante, acho que quando a gente está falando de um assunto, buscar esses consensos, esses guidelines, né? Que eles acabam relatando o que vários pesquisadores observaram, né? E trazem, assim, conclusões ou diretrizes que nos ajudam. E não só esse trabalho, né? Também já tem trabalhos similares aqui no Brasil e que acabam tendo as mesmas conclusões, né? E os principais pontos que eu quis mostrar desse trabalho para a gente discutir com relação a essa problemática da resistência, né? Primeiro, mencionam que é um problema mundial, então, a resistência aos antiomínticos tem relatos, né? Em todos os continentes e destaca-se principalmente o hemocos consórcios, é ele que predomina e que tem a maior frequência nessa relação com a resistência aos antiomínticos. na época desse trabalho, né? Ele relata também que um problema era a pouca variedade, né? Só existiam três classes de antiomínticos principais, né? O bentimidazóis, imidazoteazóis e as lactonas. E essa variedade pequena, né? Acaba que a gente tem um arsenal reduzido para ter a variação do tratamento. Outras considerações que eu achei interessante que eles mostraram nesse estudo é que o levamizol teria que se ter cuidado que a dose, né? Efetiva, principalmente para caprinas, teria que ser uma dose maior e aí já teria um risco de toxicidade também maior. Então, eles relataram, né? Para ter esse cuidado com o levamizol. Outra coisa, eles também não recomendam muito as lactonas macrocíclicas, né? Tipo ivermectina, doramectina, eles não recomendam muito a utilização injetável. Isso daqui eu achei interessante, porque sempre, nos projetos, eu sempre utilizei bastante o injetável. Eu achava mais prático. E o que eles consideram negativo, né? A questão de dor, eles mencionam que tem a dor, né? Um pequeno inchaço no local da aplicação. E que o tempo de duração no sangue dela, principalmente daquelas formulações que tem LA, né? De longa duração. Não é recomendado que dure tanto tempo no sangue do animal, porque a concentração plasmática do fármaco vai reduzindo gradativamente e aí vai aumentar a chance de ocorrer a resistência a esse antelmídico. Então, eles levantaram esses pontos não muito favoráveis ao uso das lactonas injetáveis. Recomendam, então, principalmente os produtos por via oral, principalmente das classes Benzimidasóis, né? A conclusão desses autores. E o Puron, os vermífagos Puron, eles não recomendam, mencionam que a maior parte deles é feita de um tipo de formulação para bovina, que não é absorvido da mesma forma em ovinos e caprinos, né? Então, não teriam eficácia tão boa. Além disso, e o que eles recomendam, né? Para a gente tentar minimizar esse grave problema da resistência aos antelmídicos, né? Que seja avaliada a eficácia do antelmídico em cada fazenda. Então, o que está ocorrendo numa cidade não é a mesma coisa do que vai ocorrer na outra, o que está ocorrendo numa fazenda, não é a mesma coisa do vizinho. Então, o que eles enfatizam bastante é isso, que seja feito o parasitológico de fezes e o teste de redução da contagem do OPG, né? Então, o que é isso? Você coleta as fezes dos animais, faz o OPG, né? Quantifica o número de ovos por grama de fezes, verme e fuga, e depois de, em média, 10 a 15 dias, faz um novo exame parasitológico, para saber se aquele vermífugo ainda está sendo eficaz para aqueles animais daquela fazenda. Então, eles falam assim, que é algo que era para ser muito individualizado, né? E acho que, assim, é um dos principais entraves da gente. Eu acho que pelo acesso dos produtores a esse tipo de exame, o custo, então, que é muito importante também, que a gente tem que considerar, né? Então, é algo que eles enfatizam bastante, mas que eu vejo alguns entraves para aplicar na prática. Outra coisa que eles também enfatizam, que eu achei interessante, é sobre a utilização correta dos antiaumíticos. Então, o que é que eles... Primeiro, a dose correta, e mencionam bastante, né? Que a dose do bovino, obviamente, não é igual da do ovino, e também não é igual da do caprino. é aquela que é o mesmo paradigma que a gente já teve em pequenos animais, né? Que antes os gatos eram considerados pequenos cães, que acabavam tendo muito problema, que tentavam dar a mesma dose, aquele mesmo medicamento que funcionava no cão, que iria dar no gato e não funcionava. Então, é algo que também a gente tem que pensar nisso em ruminantes. Aquela dosagem, tantos miligramas por quilo para um bovino, não é a mesma que você vai aplicar no ovino, né? O ovino e o caprino não é um boi pequeno. Eles têm que ser estudados separadamente, têm suas particularidades metabólicas, fisiológicas, diferenciadas. Outra situação, o jejum, então, para medicações por via oral, principalmente os benzimidazois, é recomendado um jejum de 24 horas para que tenha uma melhor ação. Porque as partículas, né, do vermírico, do fármaco, eles se ligam aos alimentos e acaba tendo uma, pode ter uma eliminação, uma passagem mais rápida pelo traço digestivo. Então, o ideal é que seja feito o jejum para ter uma menor quantidade de alimentos no traço digestivo e um menor trânsito gastrointestinal. Outra coisa sobre a aplicação, eles recomendam veementemente que sejam utilizadas as pistolas automáticas, né, calibradas, que coloquem a dose correta, que o bico, né, aliás, a aplicação, que tem esse bico adaptador aqui, que ele seja colocado, né, na porção final da língua do animal, então, o vermífugo não deve ser depositado na porção inicial da boca, tem que ser depositado bem lá no final. Ter cuidado com traumatismos, a gente já tem trabalhos, já tem relatos de animais com traumatismos na cavidade bucal que vieram a óbito decorrente de um manejo inadequado da pistola. Imagina a brutalidade. Então, ter cuidado com a aplicação e, de preferência, não evitar erguer demais a cabeça do animal para cima, né, recomenda que a cabeça esteja plana, né, com relação ao chão. tudo isso porque se erguer demais a cabeça, principalmente nos animais mais novos, vai ocorrer o fechamento da goteira e o vermífugo, né, vai passar direto para o abomaso, o que não é adequado, né, ele foi feito, foi produzido para ir direitinho para o rumen e aí fazer todo o trânsito, né, normal. Então, não erguer a cabeça do animal, né, manter ela reta. outra coisa que eles recomendam que se use o princípio ativo até esgotar a eficácia dele. Então, você faz o OPG, vermífugo animal, né, estou dando albendazol, aí faz o OPG novamente, alguns dias depois, está funcionando, então continua, continua utilizando aquele princípio ativo até esgotar, e aí só depois você muda para outro. Tem controvérsia, né, já vi autores que recomendam a rotação anual da classe de antelmítico, mas nesse consenso e em outros trabalhos, não, eles estão preferindo essa corrente de utilizar o princípio ativo até esgotar a sua eficácia, né, até que ele não funcionou mais, aí eu vou mudar. E outro aspecto importante é sobre a manutenção da refúgia. E o que a refúgia? A refúgia é uma população de parasitos, né, uma população de larvas, principalmente, né, de nematóides, que se mantém no ambiente, na pastagem, sem ter sofrido essa seleção, né, essa seleção de resistência aos antelmíticos. Então, visando manter parasitos susceptíveis na pastagem. E esse é um dos princípios do chamado tratamento seletivo, ou seja, eu seleciono os animais que eu vou tratar. Essa história de tratar todo o rebanho uniforme, não é mais tão recomendada assim pelos pesquisadores, né, então nesse consenso eles recomendam que façam tratamento seletivo. Seleciona aqueles animais com sinais clínicos ou com OPG elevado, seleciona as classes mais susceptíveis, né, fêmeas no no testes final da gestação, animais jovens, né, para vermifugar e deixe animais que estão bem sem vermifugação. E aí, esses animais que não recebem o antelmítico, eles vão manter aquela pequena população de parasitos dentro deles, que vão eliminar ovos, né, que vão para pastagem e essas larvas, né, esses parasitos no ambiente, eles não sofreram essa seleção ao antelmítico. Então, essa é a chamada manutenção de refúgio. Parasitos susceptíveis no ambiente. E um dos principais métodos utilizados, né, para esse tratamento seletivo é o método FAMASHA. E o que é o método FAMASHA, né, ele foi desenvolvido nos anos 90, se eu não me engano, pesquisadores, né, e eles fizeram, padronizaram um cartão com a escala de cor relacionado à mucosa. Então, você pega esse cartão padronizado do FAMASHA, os animais com a mucosa, né, grau 1 e grau 2, que está coradinha, vermelhinha, eles não precisam vermifungar. Então, isso daqui com prato, poucos segundos, né, quando teve o animal, é, baixa para olhar a mucosa palpebral, ver, né, isso daqui está o quê? Grau 1, grau 2, não precisa vermifugar, libera sem dar o vermífugo. Os animais, né, no grau 4 e 5, que está com a mucosa pálida, vermifuga. O do 3, depende, esse daqui que tem a interrogação, grau 3, né, depende da metodologia adotada, pode-se vermifugar grau não. E, ah, e ele é adaptado para pequenos ruminantes, né, ovinos e caprinos, isso daqui não é utilizado para bovinos. Só que como há, essa questão da resistência aos antemínticos é bem mais grave nos pequenos ruminantes, né, então, por isso que eu estou focando um pouco mais neles. E isso vai fazer o quê? Vai favorecer a manutenção da refúgia. Então, esse animal que é grau 1 ou 2, que está com a mucosa coradinha, está bem, não tem sinal clínico, ele libera sem tomar vermífugo, ele vai ter uma quantidade, todos os animais têm uma pequena quantidade de parasitas, vou eliminar alguns ovos no ambiente, mas são ovos de parasitas susceptíveis. E aí eu vou retardar o aparecimento da resistência aos antemínticos. Além disso, eu vou economizar com vermífugo, né, redução dos gastos. Outras considerações, né, para minimizar a ocorrência da resistência, quarentena, ninguém mais pode ouvir essa palavra, quarentena, então eu adquiri, comprei animais novos, eu deixo esses animais novos isolados, né, faço tratamento, faço o exame deles, antes de poder juntar no pasto, juntar com os outros animais. Descarre dos animais frequentemente doentes, então tem trabalhos que avaliam, né, que faz a anotação, eu passo famaxa todo mês, a cada 30 dias, é um período de tempo pré-colonizado por alguns autores, eu passo famaxa todo mês, e eu estou anotando, durante um ano, teve o animal X que teve que ser vermifugado sete vezes, de 12 vezes que eu passei o famaxa, em sete, por exemplo, ele estava com os graus, né, 4 e 5 graus de mucosa mais pálida, eu vou descartar esse animal, eu não vou manter esse animal no rebanho, né, então, é uma alternativa também. Vermifugar, com relação a fêmeas, né, lembram que eu mostrei aquilo da, a eliminação das fêmeas no periparto e no pós-parto que aumenta a eliminação de ovos nas pezes, né, então, vermifugar as fêmeas antes da estação de monta, ou antes da época de inseminação artificial, seja qual for o procedimento utilizado, e também vermifugar no terço final da gestação. Tudo isso, né, são preconizando essa questão que eu já falei dos métodos alternativos ou integrados para reduzir a frequência de tratamento. Eu reduzo a administração do vermífugo, eu reduzo os gastos e reduzo a ocorrência da resistência, né, a esses vermífugos. Outra situação, né, restringir o pastejo no início da manhã, há controvérsias com relação a isso, né, mas, assim, nas primeiras horas do dia, quando tem o orvalho, tá mais, né, mais ameno o clima, e aí as larvas estão lá em cima no pasto, né, então, se possível, evitar que os animais pastejem no início da manhã. O pastejo rotacionado, então, a formação de piquetes, lógico, e que não sejam, né, com superlotação, a superlotação definitivamente não é recomendada. E essa, o princípio do pastejo rotacionado, né, é que eu vou dar um descanso, uma vez que eu tiro os animais de um piquete e movo eles para outro, se esse piquete ficar ali e descansar 60, se não me engano, 60, 90 dias, ali já reduziu a carga parasitária consideravelmente, né, que tenham vários, né, que seja feito o sistema com vários piquetes para fazer a rotação visando reduzir a contaminação ambiental. Outras possibilidades, né, alternatividade pecuária e agrícola. Então, aquela parte da minha propriedade que os animais pastejaram, né, pastaram durante alguns meses, depois eu retiro eles para outra área e naquela área eu vou cultivar milho, eu vou cultivar alguma outra coisa durante um tempo e que os animais não vão entrar ali, né, para que dê um espaço de tempo para reduzir a contaminação ambiental. Outra possibilidade também é pastejo com alternância de diferentes espécies e aí ovinos e caprinos, apesar de serem espécies diferentes, a gente não considera, né, porque os parasites de ovinos e caprinos são similares, mas alternância, por exemplo, como tem nessa foto de bovina com ovinos, né, ou bovino com caprina, porque as espécies parasitas entre eles, né, as principais são diferentes, então não haveria quase nenhuma, né, a mínima contaminação cruzada, então a possibilidade para reduzir. O controle biológico que é mencionado por alguns autores, mas assim, o que eu vejo do controle biológico é a sua aplicação mais a nível científico, né, a nível de pesquisas, eu acho que na rotina ele ainda não, não está pronto assim para ser utilizado, né, mas são mencionados fungos nematófagos, e o que é isso? São fungos que se alimentam das larvas de nematóides, então eles testam a administração desses fungos, eles administram, né, isso ao animal, esses fungos tem que sair intactos nas fezes do animal, e aí nas fezes esses fungos vão se alimentar daquelas larvas, né, L1, L2, L3 que eclodiram, então é uma opção, mas assim, ao meu ver, isso está mais a nível de pesquisa ainda. E outra coisa mencionada é a ação dos besouros coprófagos, então são besouros que se alimentam do bolo fecal, e aí acaba, né, reduzindo a contaminação ambiental, né, eu botei a ilustração, é o nome genérico que a gente chama do besouro rola bosta, né, então eles se alimentam da matéria fecal e reduzem a contaminação ambiental, assim, mas a praticidade disso para ser utilizado eu ainda não vejo, né, muito. Outra coisa importante é o destino adequado do esterco, né, e recomendo que ele fique lá na fermentação, né, na esterqueira, no mínimo 700 60 dias antes de ser colocado, né, para adubar a pastagem, por exemplo, né, porque imagina, você está tendo um monte de cuidado para reduzir a contaminação ambiental, aí pega um esterco que não foi curtido direito, e aí já joga lá na pastagem, então você está contaminando, não adiantou, né, todo o esforço de fazer piqueta, de fazer rotação, de escolher uma pastagem que permita maior entrada de sol e tal, e aí joga o esterco que não foi curtido direito, né, isso não adianta. Outra coisa que eu coloquei ali, a ilustração, né, que é muito utilizado o aprisco para caprinos e ovinos elevados, e que eles têm aquele piso ripado, né, aquelas tábuasinhas que permitem que as fezes sejam recolhidas na parte inferior do aprisco, né, então é uma forma bem interessante, né, de sistemas semi-intensivos ou semi-intensivos ou intensivos, né, de recolher as fezes e minimizar essa contaminação, né. Comedoros elevados, comedoros e bebedoros elevados também são importantes para, né, evitar a própria contaminação que os animais defequem dentro e elevem a contaminação. Fitoterapia é um aspecto bem interessante, então tem muitos estudos utilizando plantas medicinais, lógico que uma planta medicinal não vai ter a mesma eficácia que um vermífugo, né, mas é uma alternativa para reduzir a utilização do vermífugo e aí para que você obtenha uma redução, né, da resistência aos anti-almínicos. Aqui tem um trabalho, né, ele relata os batata de purga, mastruz, catingueiro, então a gente vê que tem muitas plantas, né, que aí no interior o pessoal fala e você tem que ver qual é a planta mais comum, né, que está mais disponível. Quando eu fiz a pós-graduação lá na Bahia, no interior, essa planta aqui, o catingueiro, né, a cesalpina piramidalis, ela é muito, muito frequente na região do sertão, da Bahia, então a gente fez um projeto utilizando e obteve uma redução que ajudou, né, vamos dizer, em torno de 40, 50% de redução do OPG, não é lá essas coisas todas, mas ajuda a reduzir a utilização do vermífugo. E eu achei um trabalho aqui interessante de Carvalho 2015, e que ela fez um experimento em que em Nossa Senhora da Glória, e ela utilizou sementes de abóbora e casca de batata, e ela também observou uma redução do OPG e até o melhor rendimento de carcaça dos animais que tiveram essa suplementação. Então, aí eu vejo como, né, a fitoterapia como uma suplementação alimentar e que também vai ajudar a reduzir o OPG e reduzir a utilização dos anti-almíticos. Professora, posso fazer uma pergunta? Essa associação aí, no caso, de redução do OPG, ela pode ter sido por você estar fornecendo nesse caso aí, matéria-prima de alto valor energético, né, então você proporciona mais saúde por consequência uma melhor imunidade, então isso pode ter sido mais correlação com isso do que com o efeito anti-almítico mesmo, ou não? Eu estou viajando aqui na manhã, mas... Eu acho que é uma possibilidade e uma influência grande, porque são alimentos que têm um poder nutricional grande, né, mas assim, ela fez o estudo controlado, então tinha um grupo e ela dava alimentação boa, eu não lembro qual era o capim que ela dava, o suplemento, que dava igual para todos os animais, para o muro, né, a semente de abóbora ou a casca de batata, né, então era uma alimentação boa do grupo controle também, mas eu acho que isso daí influenciou o parâmetro nutricional, tanto que teve um rendimento de carcaça melhor, porque eu imaginei e não deu anteriormente com nenhum, então acho que isso influencia também, né, e aí tem que ver o que o produtor tem disponível, né, eu fiquei pensando, no caso desse projeto de pesquisa, ela obteve as sementes de a casca de batata de restaurante, né, que dá sobras, né, a batata frita, a casca da batata, a abóbora, né, ela obteve de sobras de restaurante, mas assim, pensando para um produtor rural, ele ia ter que buscar parceria, né, com alguma indústria, com alguma coisa que estivesse no local, né, tem que procurar, ela menciona muito a importância dos subprodutos da indústria, então procurar o que as indústrias daqui fazem, e quais são esses subprodutos, ver também, importante, né, e vamos ver o pessoal da zootecnia para ajudar o percentual que pode adicionar desses subprodutos na alimentação que não causam prejuízo, né, ao animal, e que tenha esse melhor rendimento e ainda reduz o OPG, então só vejo benefícios. Outra coisa que é mencionado é melhorar a resposta imune do hospedeiro, então é a nutrição, né, como eu já mencionei, animais bem nutridos, que estão bem de saúde, que não tem outras comorbidades, eles vão acabar conseguindo enfrentar melhor a infecção por aumentos. As vacinas ainda estão em uma situação bem a nível científico, né, a nível de pesquisa, então tem pesquisadores, tem locais tentando fazer vacinas, mas assim, a princípio não tem nenhuma promissora, né, que já possam ser disponibilizadas para animatórios gastrointestinais, né, que são a nível de mercado. E outra coisa é com relação à seleção de animais resistentes ou tolerantes, e aqui eu coloquei o conceito, né, para que a gente diferencie bem, que um animal resistente é aquele que evita a infecção, então esse animal, ele ingeriu, vamos dizer, ele comeu a pastagem, ingeriu os ovos do parasito e ele eliminou aqueles parasitos, ele não permitiu que eles se desenvolvessem, que eles se tornassem adultos e se reproduzissem no seu trato digestivo, então é um animal resistente, ele evitou a infecção, eliminou o parasito para fora do seu organismo. Já um animal tolerante ou resiliente é um animal que mesmo infectado, então ele não conseguiu eliminar o parasito, ele está lá com a sua população de 100, 500 parasitos no seu trato digestivo, mas ele tem nula, nenhuma ou baixa perda produtiva, então é um animal resiliente, até eu botei essa ilustração para brincar aí da árvore, sofreu a ação do vento, da tempestade e ainda está lá de pé, então é como eu quis simbolizar um animal resiliente ou tolerante, ele sofreu a ação daquele nematóide, sofreu a infecção, mas ele teve pouca perda produtiva, pouca perda de peso, pouca produção leiteira, ele emagreceu, ele não teve anemia, então é isso o conceito de resiliente, então é uma possibilidade de fazer a seleção desses animais. Até aquele exemplo que eu citei, aqui tem outro exemplo também, que eu citei no início comparando a raça sani com a boerna, e aqui também para demonstrar isso, tem outro trabalho que eles selecionaram ovelhas, de uma raça, ovelhas da raça merina, aí aqui, de azulzinho, são os animais controles, que não foram selecionados, então a gente vê um nível de OPG bem alto, chegando aqui perto dos 5 mil, entre 3 e 4, então o nível de OPG é elevado nos animais controles. E os animais resistentes que eles selecionaram, eles mantiveram um nível de OPG menor. Então isso é uma possibilidade, né, de selecionar esses animais resistentes. Lógico que tem que ponderar isso bem, porque normalmente o animal resistente, ele pode ser mais rústico e ter uma menor produção, né, uma menor produtividade, mas eles têm que fazer essa ponderação. E aqui eu queria fazer a brincadeira novamente com vocês, de mais algumas questões, são poucas, são só duas ou três, para a gente tentar ver se fixou alguma coisa desses conceitos, né, de prevenção, de controle, de métodos alternativos dos nematórios. É uma questão de lembrança de residência ou de concurso, né, da oferta, saudades da oferta, onde eu me formei, em 2018. Vamos ver, vou já ver o chat, se alguém arrisca a resposta. E aí E aí E aí Vamos ver se já tem. Gabriela não revela o ano que a gente se formou. Vocês estão conseguindo ver a questão ainda? Aqui ele está perguntando sobre a recomendação para o controle das verminoses, dentre outros procedimentos que a gente viu que não existe receita de bolo. O veterinário, o zootecnista, quem for dar assistência a uma produção, uma propriedade de ruminantes, vai ter que ver as condições do produtor e ver o conjunto de medidas que ele consegue adotar. Então aqui a letra A, contínua, associada à utilização de controle biológico com pastoreia em conjunto com outras espécies. A gente vê que onde tiver o contínuo, a gente já vai descartar. A recomendação é que seja feita a pastagem rotacionada, que tenha os piquetes para você rotacionar. Para você rotacionar os animais e deixar aquela área da pastagem descansar, reduzir a contaminação de parasitas naquele local. Então a gente fica aqui com a letra B, D ou E. É a letra B, rotacionada, associada à utilização de controle biológico, que é uma possibilidade, e o pastoreio alternado com outras espécies. Então essa daqui é a que está correta. São opções viáveis que podem ser utilizadas. Essa daqui é a letra D, rotacionada, está ok. É quando ele fala alta lotação, isso não está adequado. Nunca, nunca alta lotação. Muitos animais naquele piquete, naquela área da pastagem, vai ter uma contaminação muito elevada do ambiente. E aí você não vai conseguir reduzir, não é isso? A letra E, rotacionada e priorizando a sua utilização nas primeiras horas do dia. Então aquilo que a gente falou, que se possível, evitar o pastejo nas primeiras horas do dia, porque é onde está o clima mais ameno, onde tem aquele orvalho da manhã e onde vão ter mais larvas L3 contaminando a pastagem. Então a correta dessa questão é a letra B. Vamos para mais uma. Aqui, uma questão de residência da UFCG. Saudades da UFCG também, que eu já estudei lá. Sobre as medidas de controle. Essa tá mais fácil, eu acho. Vamos ver como é que tá aqui. Cadê? Já estão chutando a resposta para essa questão? Lembrando que que é seto, viu? Então seria a alternativa incorreta para marcar nessa questão aqui. D, B, C... Mais alguém quer arriscar? Vamos lá olhar a questão. Cadê? Então pronto, né? Exceto. Vamos. Utilização de métodos seletivos de vermifugação como famaxa. Essa aqui tá ok, né? Não vamos marcar essa porque essa tá correta. Vermifugação das categorias mais susceptíveis, como animais jovens, desmamados e fêmeas no periparte. Então aqui também tá ok, né? Lembrando dessa estratégia de seletir, né? De método seletivo de só vermifugar as categorias mais susceptíveis. Então a letra B tá correta. A gente não vai marcar essa. Realizar três vermifugações durante o período seco e uma no inverno. Essa daqui é a que tá incorreta. Então seria a letra C que seria marcada. Essa recomendação é bem interessante. Há muito tempo atrás, quando eu comecei a estudar, essa era uma das recomendações viáveis, né? Preconizadas por vários autores aqui no Nordeste. Porque eles diziam que no período seco, como tinha poucos parasitos no ambiente e os parasitos que tinham mais estavam dentro do animal, então ele vermifugava mais no período seco, né? Então ele diz três vermifugações no período seco. Pra tentar eliminar os parasitos que estão dentro do animal e aí no ambiente não tem quase nenhum e aí vai acabar. E só uma no inverno. Essa era uma recomendação antiga que não é mais aceita. A maior parte dos autores hoje em dia falam que não é mais pra utilizar isso. Porque você vai estar vermifugando todos os animais, você vai estar aumentando a chance de resistência aos anti-almíticos e não funciona. Você não consegue eliminar os parasitos, todos os parasitos do animal. E quando vem o período do inverno, os parasitos voltam a se proliferar e aí volta a contaminar tudo. Então não tem tido, né? Não teve um efeito bom. Então essa recomendação da letra C não é mais utilizada hoje em dia. Só comentando, a letra D tá correta, né? Mudar os animais de pasto antes de vermifugar pra assegurar a refúgia. Então eu mudo o animal, eles estão no... Os animais estão no piquete, eu mudo pro outro. Eu ainda tenho aqueles animais, né? Que tem alguns parasitos susceptíveis que vão eliminar no ambiente. E aí depois eu vermifugo de acordo com o famacho, de acordo com alguma estratégia, né? Sempre preconizando isso dos tratamentos seletivos. Seleciono os animais que eu vou vermifugar. E mantenho animais que não precisam tomar vermífugo. E esses animais que não tomam vermífugo, né? Eles mantêm a população de refúgia, né? Aqueles parasitos susceptíveis no ambiente. Só comentando aqui a letra D que tá correta, né? Então essa questão 6 era pra marcar a letra C. E aí vamos pra última questão. É um pouquinho extensa essa, mas eu achei bem interessante. Também é prova de residência, eu acho, de grandes animais. Vamos ver quem é que arrisca essa última questão pra finalizar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigada. Vamos, meu povo. Coragem. Podem chutar as respostas. Não está valendo nota. Ninguém arrisca mais, não? Dá mais um minutinho e eu vou comentar a resposta. Vamos lá. Eu vou analisar cada alternativa. Então, a primeira, as lavas na pastagem e os parasitas adultos no hospedeiro que sofreram a ação de três classes de anteomínticos são conhecidos como população refúgia e são considerados susceptíveis e importantes na redução da resistência aos anteomínticos. Essa parte de que sofreu a ação de três classes de anteomínticos, isso não existe. Até como eu comentei na questão passada, essa população de parasitas chamada de refúgia são parasitas que não sofreram a ação de anteomínticos ou pouco sofreram a ação de anteomínticos. Então, são parasitas susceptíveis mantidos na pastagem porque os seus hospedeiros não foram vermifugados ou foram pouco vermifugados. Então, a primeira está incorreta. A 2, na vermifugação de caprinos devemos levar em consideração que esta espécie desenvolveu, ao longo de sua evolução, a capacidade de metabolizar de forma mais rápida os anteomínticos. Desta forma, devem ser tratados com doses superiores em sua maioria que as utilizadas em ovinas. Então, aquilo que eu mencionei no início, os pequenos ruminantes não são um boi pequeno. A gente tem que tratar cada espécie com suas particularidades. Então, a dose para bovino é uma, para ovinas é outra e para caprinos é outra dose. Normalmente é uma dose um pouco maior. Então, essa alternativa 2 está correta. E aí, vamos para 3. Em uma contagem de ovos por grama de fezes, OPG, em caprinos e ovinos, os valores a partir de 300 OPG já indicam a necessidade de vermifugação. De uma maneira geral, 300 parece muito, mas é uma contagem bem baixa. Então, a gente comumente encontra 200, 300, 500, é um percentual baixo. Eu não coloquei, tem uma tabelinha no livro do N. Gonçalves que eles colocam as indicações mínimas. Então, infecções em que predomina o hemôncus, normalmente é a partir de 700. 700 OPG que aí o animal tem que ser recomendado, tem que ser vermifugado, né? Mas, lembrando que assim, é uma estimativa, né? Eu já vi animais com OPG elevado que não tinham sinal clínico algum. Então, é por isso que recomendo que sejam associados com o FAMASHA, avaliação clínica, né? Mas, assim, se você quiser só olhar o OPG a partir de 700, né? Pequenos ruminantes, no caso, né? Para vermifugar. Eu mantive alguns ovinos embaiados durante o projeto do mestrado. E eles não vermifugavam eles, porque eles tinham que estar eliminando ovos nas fezes, porque eu purificava esses ovos das fezes para fazer testes in vitro. Então, tinha um animal que era o melhor animal. Ele mantinha OPG de 2, 2.500 OPGs e não tinha nenhum sinal clínico. E era ótimo, porque eu conseguia muitos ovos nas fezes dele, mas ele não tinha sinal clínico. Então, era excelente. Enquanto tinha outros que chegavam em mil, já estava ficando ruim, ficando magrinho, ficando anêmico. Eu tinha que vermifugar, né? E aí perdi o animal do projeto. Só para comentar um pouquinho que é meio relativo, né? Esse parâmetro tem que ser analisado em conjunto. Mas, de uma maneira geral, 300 é baixo, essa daqui está incorreta. Então, a 1 e a 2 estão incorretas, ou a 1 e a 3 estão incorretas, né? A alternativa certa é a letra E, somente a 2. Está correta, né? Parabéns para quem teve a coragem de colocar a resposta aí e acertou. Parabéns também para quem tentou. Então, aqui só um slidezinho, né? Para finalizar. Então, agradecer ao Jesse pelo convite, né? Eu achei, gente, desculpa, eu me empolguei. Eu achei que eu ia conseguir fazer essa apresentação em uma hora. Mas, assim, é um assunto que eu gosto muito. Faz um tempinho que eu não trabalho, né? Não faço mais experimentos diretamente com pequenos luminantes. Mas, eu gosto muito e acho que eu me empolguei. Espero que tenha sido proveitoso. Mas, tudo bem, professora. Foi uma ótima palestra. Eu vou só repassar umas perguntas que o pessoal colocou aqui, no caso. Ah, certo. O Vitor Oliveira, ele perguntou qual seria a droga com maior eficiência. Porque citou, você citou algumas porcentagens. Não sei se você foi o Emílio que citou lá atrás, umas porcentagens. Existe alguma droga com maior eficiência, por exemplo? É isso, eu vou... Não só como uma pessoa que gosta de laboratório, mas eu vou bater naquilo. Para cada rebanho é uma realidade. Então, assim, o correto é sempre fazer o teste de redução do OPG. Então, eu faço o OPG antes de dar o vernífico. Dou o vernífico e depois de 7 a 15 dias eu faço de novo e vejo se ainda funciona. Porque vocês pesquisarem, assim, colocarem no Google acadêmico que é mais fácil. É resistente, anti-aumento e culminante. Vocês vão ver que eles fazem diversas comparações, né? Então, tem rebanho. Que a ivermectina não funciona e o elevamizol ainda está ok. Tem rebanho que nem ivermectina nem elevamizol só funcionou a doramexina. Então, assim, eu não posso afirmar se existe um vernífico mais eficaz. de preferência aquele que o produtor ainda não utilizou em excesso, nem utilizou, né? Não utilizou de forma inadequada. Então, vamos fazer o que? O produtor utiliza 10 anos o hipercol, o elevamizol. Então, aí vamos mudar a classe, né? Talvez essa classe não faça melhor. Professora, posso complementar? Desculpa, Henrique, de interromper. Não, pode fazer. Perfeita a colocação da senhora, professora. Existe uma tendência muito grande dos pecuaristas, né? Infelizmente da classe veterinária, menos, claro. Mas que existe uma solução milagrosa para tudo, né? E a senhora foi perfeita na colocação de dizer que cada fazenda é um caso, né? Que além desse teste da PG, tem outros testes de laboratório, né? Desculpa se a senhora falou, mas eu acabei não tendo ouvindo. Onde a gente consegue testar a eficiência das bases farmacológicas em cada propriedade de forma isolada, né? Então, assim, tem que se avaliar a fazenda por casa isolada, né? Assim, às vezes a gente quer usar o produto com a maior tecnologia que existe. No entanto, a gente resolve com o Febendazol, que é uma das bases mais antigas, né? Então, assim, só foi um complemento, assim, concordando com a senhora. Isso, ótima colocação mesmo. É isso, às vezes o produtor, ele quer pegar o fármaco mais moderno, utiliza, utiliza e esgota aquele fármaco. Ah, ele nunca utilizou o Febendazol, né? Que é antigão. E vai ver para aquela propriedade o Febendazol vai ser o melhor. Não existe receita de bolo, infelizmente. Entendi. O Matheus Almeida, ele fez uma pergunta também, um questionamento. O que você leva em consideração, além do volume globular, para realizar uma transfusão sanguínea? Ah, é complexo, assim, a gente sempre fala do volume globular, do hematócrito, que é o principal, né? Mas a gente tem que avaliar toda a série vermelha. Então, aí vem o número total de eritrócitos, a concentração, os parâmetros, VGM, CHCM. Mas, de uma maneira geral de significado, né? A gente funciona o VG, a hematócrito. Mas tem que fazer uma análise completa, né? Do animal. E não adianta fazer só a transfusão, se não solucionar a causa, né? No caso daquele animal que eu coloquei era nematóide, mas podem ter outras causas de anemia. E aí você faz a transfusão e trata, né? Para evitar que se prolongue o processo. Que beleza. O Matheus Almeida, ele normalmente fez um questionamento que é A utilização somente de fitoterápicos não poderia induzir alguma resistência cruzada a antheomíticos? Tem algum estudo relacionado a isso? Não, assim, pelo menos eu não encontrei nenhum estado, nenhum estudo que fala sobre isso, né? Porque é bem diferente, né? Eles mencionam muito que a relação dos fitoterápicos, né? São taninos, são... São taninos, né? Substâncias específicas que tem no fitoterápico. E não tem nenhuma interferência, né? Com relação aos antheomíticos. Bastante recomendado. Entendi. Foram esses os questionamentos. Caso alguém tenha mais algum, pode nos mandar lá no nosso direct, no Instagram, que a gente repassa para a professora. Obrigado, professora Giane. Kalina, você quer fazer o encerramento? Eu não. Vocês é que tem que fazer esse encerramento. Estão conduzindo. Aí, evidentemente, eu tô aqui só quietinha, mas tô muito feliz. Vou aticar aqui o vídeo, né? A gente fica meio feito louca na quarentena. Mas tô muito feliz. A professora Giane queria agradecer muito a disponibilidade e a solicitude de sempre. né? Muito querida, sempre muito didática. Uma palestra maravilhosa, um bate-papo maravilhoso. Um bom, bem ilustrado. Foi ótimo. Então, eu só tenho a agradecer em nome do Gersi. Obrigada pelo convite, né? É um prazer estar falando um pouquinho. Saudades de falar com você, de ver você. É, né?